O primeiro dia de treinos e imã foi muito mais de confusões do que de conclusões. Um dia incompleto para a Red Bull, um dia incompleto para a Ferrari. Muitos problemas, muito poucas soluções. O dia já começou complicado por causa de um problema num cabo de fibra ótica, que praticamente acabou com a possibilidade de telemetria e também de comunicações, pelo rádio, entre pilotos e boxe. Em algumas equipes, os pilotos poderiam ainda ouvir os boxes, mas o caminho contrário, nada. Então a solução foi a de 20 anos atrás, mostrar a placa para os pilotos, dando algumas instruções. Nada ao vivo, nada imediato. Essa falha não chegou a causar grandes problemas para os engenheiros, que tem o seu sistema de backup para aquisição de dados. Pode até não ser a telemetria real, mas os dados vão ficar disponíveis. O problema maior foi exatamente na comunicação. Sérgio Pérez e Esteban Ocon, que já colidiram algumas vezes quando eram companheiros na Força Índia, voltaram a se encontrar na pista dessa vez. Não há dados muito conclusivos, porque não havia imagem disso também. Mas, ao que consta, foi erro do Sérgio Pérez. Ocon chegou a dar espaço, mas quando o Pérez foi passar, o pneu traseiro esquerdo dele esbarrou no dianteiro direito do Ocon. Resultado, fim do treino para os dois. A exemplo do ano passado, Bottas foi o mais rápido nas duas sessões, sempre seguido pelo Hamilton. Quando os carros não estão muito bem acertados, é quando o Bottas mais ameaça ou até supera o Hamilton. Na primeira sessão, o Bottas virou 1,16,5,6,4. O segundo foi o Hamilton, 1,16,605. 41 milésimos de segundo atrás do Bottas. O terceiro, o Verstappen, 1,16,622. 58 milésimos mais lento do que o Bottas e 17 milésimos mais lento do que o Bottas. O Leclerc com Ferrari em quarto, Gasly de Apatauro em quinto, sexto, o Sancho também de Ferrari, sétimo, o Alonso Pompini, oitavo, o Stroll com Aston Martin, e nono, o Latif com Williams, em décimo, o Ricciardo com McLaren, em décimo primeiro, o Russell com Williams, em décimo segundo, o Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, em décimo terceiro, o Lando Norris, McLaren, décimo quarto, o Sebastian Vettel, Aston Martin, décimo quinto, Antônio Giovinazzi, Alfa Romeo, décimo sexto, o Sérgio Pérez com Red Bull, décimo sétimo, o Esteban Ocon com Alpine, em décimo oitavo, o Nikita Mazepin com Haas, décimo, o Léo Schumacher, Haas, e vigésimo, o Sonoda com Alfa Tauri, que andou muito pouco. Na segunda sessão, Bottas voltou a dominar. O finlandês virou 1,15551, Hamilton, que foi o segundo, virou 1,15561, as duas Mercedes separadas por apenas dez milésimos de segundo. Em terceiro, o Pierre Gasly com Alfa Tauri, a setenta e oito milésimos do tempo do Bottas, e sessenta e oito milésimos do tempo do Hamilton. Em quarto, o Sainz, Ferrari, em quinto, o Leclerc, Ferrari, em sexto, o Pérez, Red Bull, em sétimo, o Sinoda, Alfa Tauri, em oitavo, o Norris, McLaren, em nono, o Giovinazzi, Alfa Romeo, em décimo, o Stroll, Aston Martin, em décimo primeiro, o Ocon, Alpine, em décimo segundo, o Latif, Williams, em décimo terceiro, o Alonso, Alpine, em décimo quarto, o Verstappen, Red Bull, em décimo quinto, o Fettel, Aston Martin, em décimo sexto, o Russell, Williams, em décimo sétimo, o Raikkonen, Alfa Romeo, em décimo oitavo, o Ricciardo, McLaren, em décimo nono, o Mick Schumacher, Haas, em vigésimo, Mazepin, Haas. A Mercedes mostrou que deu um grande passo à frente em relação ao Bahrein. Mas também não se pode tirar muitas conclusões em cima disso, porque na primeira sessão, os três primeiros estavam com os pneus macios, Bottas, Hamilton e Verstappen, e a diferença entre eles foi abaixo de 60 milésimos. O Bottas com pneus médios foi 10 milésimos de segundo, mais rápido que o Hamilton, com os pneus macios. A Mercedes ainda não está conseguindo escair toda a aderência que esses pneus mais macios oferecem. E isso pode ser um problema. O acerto evoluiu, sem dúvida, mas ainda não chegou a um ponto satisfatório. Depois do treino, o Hamilton e o Bottas fizeram exatamente a mesma análise. Os dois carros continuam com os mesmos problemas que tinham no Bahrein, mas menos intensos. Mas esse problema com o Pérez foi só o começo do drama da Red Bull. Na segunda sessão, o Max Verstappen teve um semieixo quebrado depois de ter dado apenas cinco voltas. Perdeu muito tempo, exatamente do treino mais importante, que é o treino da tarde. Ele reproduz as condições climáticas que devem ser encontradas no sábado na prova de classificação, que é no mesmo horário. Mas isso não impediu que no primeiro treino se visse que a Red Bull e a Mercedes estão bastante equilibradas. O Bottas foi o mais rápido no primeiro, seguido pelo Hamilton, com o Verstappen em terceiro. Mas a diferença entre eles foi mínima. Quem cresceu muito também foi Pierre Gasly, que terminou o dia com o terceiro tempo, na segunda sessão. Pelo menos em Imola, a Alfa Tauri já não é a equipe B da Red Bull. Vai ser até bem interessante nesse sábado, durante a prova de classificação, verificar como vai ser o desempenho das duas marcas irmãs, Red Bull e Alfa Tauri, Verstappen e Gasly. Outro ponto de interesse também é o desempenho da Ferrari, que andou muito bem nessa sexta-feira. Leclerc foi o quarto, e o Sainz o sexto na primeira sessão. Na segunda, Sainz em quarto, Leclerc em quinto. Leclerc poderia até ter ido um pouco mais para frente, se não fosse o acidente que sofreu na Curva de Vazza, quando faltavam cinco minutos para encerrar a sessão. Veio bandeira vermelha e os carros não voltaram à pista. Leclerc poderia até ter fechado o dia com o melhor tempo. Ele fez 1,15 e 3,67. Mas uma saída de pista, a velha ultrapassagem dos limites da pista por parte do Leclerc, fez com que o diretor de prova anulasse essa volta. Mas deu para ver também a evolução da Ferrari. O que se viu nessa sexta-feira foi uma Fórmula 1 muito diferente da Fórmula 1 do Bahrein três semanas atrás. Essa diferença de desempenho tem vários motivos. O clima bem mais baixo, a pista bem sinuosa e a ausência das lufadas de vento que perturbaram tantos carros no Bahrein. Isso ficou muito claro com a equipe Williams, que na primeira sessão teve o Nicolas Latif em nono e o George Russell em décimo primeiro. Na segunda, o Latif foi décimo segundo e o Russell décimo quinto sem colocar os pneus macios. Quem não esteve muito bem foi a McLaren. Ela terminou o dia com o Lando Norris em nono e o Daniel Ricciardo em décimo oitavo. Durante a semana, o Norris tinha se queixado do desempenho do carro nas provas de classificação. Quem surpreendeu positivamente foi a Alfa, ou melhor, Antônio Giovinazzi, nono colocado na segunda sessão. Satisfeitíssimo, ele falou, quem sabe, chegar até o Q3 e, eventualmente, levar alguns pontos para casa no domingo. O companheiro dele, Kimi Raikkonen, não foi tão rápido, ficou em décimo sétimo. Mas não se preocupa. Segundo ele, em todas as voltas ele pegou um pouco de trânsito e, com isso, não conseguiu fechar um tempo bom. Mas a volta ideal dele, contando os melhores trechos, mesmo que em voltas separadas, darão a ele um certo otimismo para o resto do fim de semana. Otimismo também na Alpine, mas apenas parcial. A equipe trouxe alguns retoques aerodinâmicos, principalmente na asa dianteira. Ocon terminou em décimo primeiro e o Alonso em décimo terceiro, o que mostra que ainda é necessário um pouco mais de afinação nesses novos componentes. Quem não deu sinais de ter evoluído muito desde o Bahrein foi a Aston Martin. Lancis Stroll foi o décimo, Sebastian Vettel o décimo quinto. Desempenhos que não são muito promissores para o resto do fim de semana. Finalmente, equipe Haas. Como disse esperar, Mixumaker em décimo nono, Nikita Mazepin em vigésimo. Mais uma vez, Mazepin rodou algumas vezes na pista. Ele está claramente querendo tirar no braço o que o carro não tem para dar. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e volto às oito e meia da manhã desse sábado com uma live que vai começar meia hora antes da prova de classificação. Eu espero vocês lá. Até amanhã. Um grande abraço. Muito obrigado pelo apoio do Sistema Vettel. Tchau, tchau. 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 Obrigado.